E eu falei moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-siga bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, um vídeo bem curto, vai ser só pra gente destacar as novidades que chegaram na atualização 2.1.1 que chegou hoje ao iFootball, conforme eu tinha falado pra vocês no vídeo de ontem, que eu traria um vídeo pra informar vocês sobre as mudanças e alterações executadas pela Konami, aqui estou eu, né rapaziada. O vídeo vai ser curto, vai ser só pra mostrar pra vocês essas novidades, foram bem poucas, tá, como nós já esperávamos, surpreendendo um total de zero pessoas, chegou muitas poucas novidades, né cara. E eu vou mostrar todas elas aqui pra vocês hoje, tá rapaziada. Então lembrando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma informação do que eu trarei nos próximos dias, tá. E eu só estou esperando realmente a gente conseguir bater a meta de downloads lá na plataforma nova em que a gente vai fazer live, pra eu trazer os vídeos de Master League, as lives de futebol de PES 2021 aqui pro canal, e também lá na plataforma nova, tá rapaziada. Então se você não tem, mano, se você quiser dar uma moral pra gente, baixa aqui, tá no primeiro link na descrição, é só baixar e me seguir lá, que se a gente bater uma meta X de download, a gente já começa o mais rápido possível a transmitir lá, tranquilo. Então cara, eu conto com a ajuda de todos vocês, quem puder baixar, é menos de um minuto, tá ligado. É só você baixar o aplicativo aqui na descrição, me segue lá, que lá eu vou trazer muitas lives, vai ter muitos sorteios, vai ter sorteio de piques, vai ter sorteio de muitas coisas, tá rapaziada. É que nós estamos preparando pra trazer lá nessa plataforma. Então se você não tem ainda, baixa aqui na descrição e também te ajuda pra caramba o nosso perfil, fechou. Bom rapaziada, vamos lá, vamos lá falar sobre essas novidades do eFootball 2023. Lembrando também, se você quer ter acesso a canais com um ótimo preço, ver todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Champions League, de todas as ligas internacionais, chama aqui o meu parceiro que tá aqui na descrição também, porque lá ele consegue fazer um teste grátis pra vocês terem acesso a canais, filmes, acesso a todos os canais Premiere e assim por diante, fechou? Bom rapaziada, a Konami hoje lançou a versão 2.1.1 e muitas pessoas até botaram um pouco de esperança nessa atualização, porque muitos youtubers estavam jogando um certo hype em cima dessa atualização. Então por se tratar de Konami, eu nunca jogo hype em nada que eles façam, tá ligado? Eles podem anunciar que vai sair o PS 2023 para o Playstation 6, com os gráficos mais impressionantes do mundo, com o melhor motográfico do mundo, tá ligado? Que mesmo assim eu vou ficar com o pé atrás, como sempre eu fiquei. E sempre acabei... Sempre acabou correspondendo às minhas expectativas negativas, né cara? Só com esse fútbol, que quando saiu, né cara, toda aquela expectativa, ah, free to play, eu me animei um pouco. Depois que eu vi a cagada que eles fizeram, cara, nunca mais, né rapaziada? E até hoje, realmente, nada de bom chegou realmente para o eFootball. E iria sair essa atualização hoje, assim como vai sair uma atualização em novembro, que se vocês quiserem ter mais acesso a informações sobre essa atualização, que sim, era um pouco melhor, um pouco maior, que vai sair em novembro, dá uma olhada no meu vídeo de ontem, mas sim, saiu a atualização hoje, tá rapaziada? E conforme eu já tinha esclarecido para vocês, só realmente seria para fazer modificações na jogabilidade, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem, para vocês verem melhor do que eu estou falando, tá rapaziada? Centralizando aqui um pouco, aqui estamos, aqui com a imagem, com algumas informações sobre os conteúdos novos que chegou nessa atualização, tá rapaziada? Conforme vocês estão vendo, é um novo arquivo de atualização 2.1.1 está disponível, tá? E veja mais detalhes abaixo, que é correções e ajustes à jogabilidade foram feitos, tá? E esses ajustes foram descritos como o seguinte, correções dos problemas em que o zagueiro central se posiciona muito avançado no campo quando o time está atacando perto do gol adversário, o que o deixa vulnerável contra ataques, é basicamente problema, tá? É basicamente problema, não é nem um, vamos dizer que uma melhoria de jogabilidade, é um problema que tinha, que foi corrigido, tá? E alguns modelos de jogadores não são renderizados corretamente ao jogar partidas durante a instalação do jogo. Outro problema que foi corrigido, então melhoria nada até então, né cara? Até porque nem todo mundo passava por isso. E melhoria mesmo, que é algo que incomoda a maioria das pessoas que tem presente, de fato, na gameplay, não foi corrigido. Melhorias gerais, ó, correção de um problema que afetava a estabilidade do software. E acredito que se quisesse a atualização de hoje, foi só pra colocar isso. É surpreendente, né cara? Mesmo um ano após o lançamento do jogo, eles continuam lançando a atualização pontual pra mexer em problemas da jogabilidade, tá ligado? Um ano de atualizações, o jogo veio tão problemático, que um ano de atualizações deve ter saído não sei quantas atualizações, tá ligado? Até agora, e não foi o suficiente pra corrigir os problemas de jogabilidade. Só pra vocês verem como o jogo veio problemático, né rapaziada? É triste, né cara? É triste, né velho? Mas, mano, vamos rezar, né? Por dias melhores, coisa que não deve acontecer. A Konami ainda assim tem licenças de determinadas ligas, como o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Não usa essas ligas, essas ligas não estão nem presentes no jogo, a gente não tem nem opção de jogar com elas, né cara? Então, mano, o que mais pode acontecer futuramente é o jogo perder essas licenças, perder mais conteúdo, e o jogo ficar ainda mais podre a cada ano que passa, né cara? Porque perspectiva de melhora, eu particularmente não vejo nenhuma. Mas aí, com a opinião de vocês, rapaziada, lembrando que não precisa deixar aquele like, se inscrever no canal, baixar o aplicativo que está aqui na descrição, que estou disponibilizando pra vocês, vocês já vão ser redirecionados pra Play Store e fazer o download, e me seguir lá, tranquilo? Mas além do mais é isso, rapaziada, tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima, e falou!